Olá galera, aqui me fala é a Duda E no vídeo de hoje, gente Como vocês podem ver, tem alguém aqui de fundo A árvore de Natal E no vídeo de hoje A gente vai decorar Essa querida aqui, ó Fala oi Obrigada E hoje a gente vai decorar Essa querida aqui Eu e minha mãe E a casa também, né, porque vai ter um fada Enfim E a peça chave dessa decoração Vai ser Esse bicho Amei, cai no chapéu dele Mas esses bichinhos De peluça, assim, ó, vai ser a peça Chave, assim No meio da árvore, gente Tipo assim, tá vendo? Vai ser tipo isso, entendeu? Só que eles estão Com um ganchinho, tá vendo? Estão com um ganchinho Então, tipo assim, aí a gente vai colocar aqui E é a peça chave, né? O negocinho dele tá meio caído Sim E esse, gente, eu peguei na maquininha De bichinho, ele é tão bonitinho Só que esse negocinho dele não tá ficando Mas é assim E essa vai ser a peça chave Da nossa árvore Da nossa decoração Da árvore A mãe quase caiu ali Mas tudo bem Mas agora eu vou deixar vocês ali Pra eu continuar falando, né mãe? Isso mesmo E ela vai me ajudar E pra você que não viu o outro vídeo, gente Que a gente vê os 5 caminhões da Coca-Cola Passando aqui, gente Eu vou deixar aqui em segundos Pra vocês lá conferir A gente vê no caminhão da Coca-Cola A nossa saga Eu tô com a mesma roupa Que é no mesmo dia Então vamos lá ver a nossa saga, gente Que a gente... Não vou falar não Vocês vão ver lá no vídeo, gente Mas agora bora lá Bom, gente Voltei E a primeira parte da nossa árvore É os piscas-piscas Aqui, ó Renguando lá na árvore São dois, né mãe? Parece aqui no vídeo Ela aqui, ó São dois piscas-piscas Que a gente... Ah, ignora que a gente, tipo Ela tá muito laranja e tal Porque a luz aqui é laranja Então vocês ignorem A gente repou Amarela A gente repou o piscas-piscas, gente Então vamos lá, né? Mesmo a gente repou Porque eu sei que eu vou embolar Então eu só vou desembolar isso daqui E vou espelhar pela cala Aqui pra me embolar de volta Mas basicamente é isso Vamos lá, então Começar Ó, já embolei Ai meu Deus Vamos lá começar Minha mãe já tá começando ali Vamos lá que eu tô desembolando no esse Acho que eu tô embolando No que eu tô embolando Mas vamos lá que a ring light tá caindo Gente, a ring light, né? Tá com um probleminha? Que ela não para em pé Então vocês vão ver que ela vai estar Todas descendo Mas enfim Pausinha pra beber água, gente Se hidratem Tá muito calor Agora acompanhei minha mãe e eu colocando Pisca-pisca Música Música Amém. Agora vamos colocar as bolinhas e acompanhem. Bom gente, primeira parte das bolinhas pequenas, tá? Olha, Henrique, o Luiz tá meio assim, mas agora a gente vai colocar essas bolinhas pretas. E essa árvore esse ano não tem muita cor. Eu queria vermelho e dourado, mas a gente não comprou nenhuma decoração esse ano. Então, tem bolinha rosa, dourada, tem vermelha, tem muitas bolinhas. Então a gente não comprou a decoração de Natal esse ano, então não tem muita cor. Mas, como a gente só tem bolinha rosa, eu queria vermelho e prato. Tá, então tem umas bolinhas rosas, assim, pra completar. Porque... Mas, enfim, gente, a gente tem até bolinha vermelha e dourada. Só que, se ficar muito vazia, a gente bota as rosas, mas depois a gente vai vendo. E agora a gente vai completar a boca da árvore, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então a gente vai completar e ir mostrando pra vocês. Bom gente, voltamos e... Espera aí que eu vou mostrar pra vocês como tá ficando. Quando tá assim, não tá tipo com a estrela ainda, aqui em cima ainda não tem decoração. Mas tá assim, gente, olha. Achei isso muito legal. A reninha. E tá assim, ainda vai entrar os ursinhos. E aí tem essas duas caixas. Mas a guilanda que eu não sei se vai ficar aqui na porta, né mãe? Uhum. E agora minha mãe vai colocar um dos ursinhos, mãe. Pode colocar. Ó. Segurando a meinha do Papai Noel. E aí, depois que a gente colocar, a gente volta. Porque... Talvez a gente só termine amanhã a árvore, porque já tá... Né? Hum... Falta bastante coisa. Falta coisa em cima. Falta... Os bichinhos. Falta laço. Falta muita coisa. A árvore desse ano, né mãe? Não vai ser muito assim decorada, porque a gente não comprou nada, né? Foi tanta coisa, gente. Pra quem viu os últimos vlogs. Foi esse caminhão do Papai Noel. Foi o meu aniversário, né mãe? Foi muita coisa. Foi planejando um vídeo pra vocês. Então não dá pra comprar. Mas ano que vem a gente compra. E faz uma árvore bem rechada mesmo. Igual de filme, sabe? Filme americano. Mas enfim, agora minha mãe vai terminar de colocar, gente. Porque eu desisti já. Ela vai terminar de colocar aqui. Depois eu mostro pra vocês, porque ainda falta laço, gente. E é muita coisa ainda. Então depois a gente volta. Peraí, antes de você mudar os ursinhos, olha. Eu acho que tem que vir pra cá. Vamos ver a arrumação, gente. Porque eu já desisti. Já faz meia hora que eu desisti. E, gente, esse Papai Noel funciona também, né? Ele tá com a cabeça virada, ele vira a cabeça e toca sanfona. Só que a sanfona, não sabemos onde tá. Mas ele é muito bonitinho. Olha a carinha dele. Peraí. A carinha dele. E as caixinhas também, né, gente? Enfim. Minha mãe vai terminar aqui depois do logo. Gente, tá ficando assim. Já desisti pela segunda vez. Porque eu já desisti. Não continuei. E ainda desisti pela segunda vez, porque eu também não continuei. Mas tá ficando assim. Quando minha mãe dá licença, ele lhe mostra pra vocês. Tem esse Papai Noel aqui também. Esse Papai Noel que... Vou ligar ali pra vocês. Não está funcionando porque não tá com pilha. A pilha está ruim. Mas ele acende essa luzinha e mexe o bracinho, eu acho. Só isso aqui. E ele fica... Em pé aqui. Aí tem essa espinha. Aí aqui é a estrelinha pra colocar ali, ó. Vai ficar assim, ó. Aí aqui tem essas bolinhas que eu não sei onde vai pôr. Tem essas árvorezinhas de nassau com velhinha. E isso daqui que eu sempre quis comprar, que eu sempre via naquele filme americano, sabe? Vou mostrar pra vocês. Que é esse Papai Noel, gente. Que tá surfando na neve. Não é surfando, gente. Tá deslizando na neve. E aí você faz assim, ó. E parece nevando, gente. Olha, ele tá aqui na neve. Tá vendo? Ele tá... Num montinho de neve. Aí você faz assim, ó. Ó. E vira. E aí deixa e coloca aqui na mesa, assim. E fica assim. No vídeo tá aparecendo, né? Que tá cheio de neve. Não dá pra ver quase nada. Mas dá pra ver sim, gente. Ó o Papai Noelzinho ali. Tá vendo o Papai Noelzinho ali? E é basicamente isso, gente. Ó. É muito legal. Ó. Tá vendo, gente? Muito legal. Colocando no lugar. Aí aqui, onde eu tava sentada, tem essa almofada de Natal com uma reninha. e sinto Feliz Natal. Desse outro lado, tem essa daqui com Feliz Natal com o Papai Noel. Aqui é só Feliz Natal. Tá com um laço aqui. E essa daqui com o Papai Noel e a Renan. Tá mais laço aqui. E assim está ficando a árvore, gente. E aí, gente. Dinho, abel, dinho, abel. Dinho, dá pra ver se. Mostra belezana. E aí, gente. E aí, gente. Tr как dos patik Fokus. OK. Gente, esse foi o vídeo de arrumando a árvore. Ué! Esse foi o vídeo de arrumando a árvore, gente. E ficou desse jeitinho. Aí vocês viram os takes e tals. Eu gostei bastante. E bom, basicamente foi esse vídeo. Tô terminando aqui em outro dia, que a gente tem no árvore. Só que a gente não gravou ela com o pisca-pisca ligado. Então, tô finalizando o vídeo aqui em outro dia. Mais uma, foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Inscreva-se no canal caso não estejam inscritos. E ativem o sininho das noites para não perder nenhum de novo o que a gente gostar. E deixe aqui nos comentários sugestões de outros vídeos. Porque agora vai ter muito vídeo em versão de Natal aqui no canal. Mas, bom, é isso. Nos vemos. E até o próximo vídeo. Tchau, galera!